O Senhor me reconheceu, na minha alma e o povo forte do Senhor. A Jerusalém, porque deixaste de atorar, o Deus forte, o Deus na batalha te ajudou. Chora, Israel, um lamento só, talvez eu te lembre do bichinho de Jacó. Chora, Israel, a vida ou o bonde adão é seu lugar. Chora, Israel, a vida ou o bonde adão é seu lugar. Chora, Israel, a grupo de batalha te ajudou. Chora, Israel, um lamento só, salve-se o silêncio do bichinho de Agó. Chora, Israel, Babilônia não é seu lugar. Chora, Israel, um lamento só, salve-se o silêncio do bichinho de Agó.